Eu fiquei muito chateada porque um grande amigo meu, muito jovem ainda, ele, olha só, tava passeando uma viagem de navio e descobriu que tava com um tumor. Começou a se sentir mal, veio, foi detectado o tumor. Aliás, eu espero que você esteja bem melhor, viu, Alfredo? Ele fez, ele tem um corte que eu vi daqui até aqui, assim, um corte enorme, muitos pontos, cortou tudo e quando os médicos abriram, depois que abriram, descobriram que esse tumor estava atrás do coração, de um jeito difícil, ele foi costurado de novo e não foi possível ter acesso ao tumor. Por isso que eu tô te perguntando, quer dizer, pra coluna ele já é usado. E é possível que no futuro, não tão distante, a gente tenha esse tipo de ajuda pra outras, porque isso, por exemplo, daria o acesso aos médicos, daria informação, né? Com a grande dificuldade da medicina, a gente tava até conversando um pouquinho sobre isso várias vezes, é que cada procedimento é um procedimento. Então, às vezes, o médico faz um planejamento de uma técnica... E não é possível. E não é possível. E, às vezes, não tem como isso prever. Eu brinco com todo paciente que ele, às vezes, fala, né? Acha que quanto mais novo é melhor. Não. Às vezes, uma técnica que é muito utilizada, que é possível, que é factível, de ressecção completa, ela é muito boa. A tecnologia, ela agrega alguns valores pra gente. Por exemplo, como isso que a gente falou. Você sabe exatamente... Exato. Pode ser muito precioso, né, em alguns casos. Pode ser muito precioso. E a tecnologia e a inovação, até falei com você, eu tive duas oportunidades nos Estados Unidos. Uma que eu fiquei na Harvard, eu era estudante ainda, e depois na UCLA em 2013. Você vê como o Brasil hoje, as tecnologias estão muito próximas, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Tanto é que vem muita gente do exterior, olha isso, gente, é pra todas as especialidades praticamente médicas brasileiras. Muita gente do exterior vem fazer cirurgia no Brasil. Então, a gente tem que aplaudir sempre as técnicas e os médicos, o talento dos médicos brasileiros, né? E isso que a gente fala que seu programa faz muito bem, que é informação, né? Porque antigamente, o médico detinha informação, ele dizia o que faria e o que não fazia. Cada vez no consultório, você vai vendo o paciente mais proativo. Ele se informa no seu programa, ele entra na internet, ele ouve a informação e ele ajuda no tratamento. É mais fácil discutir com o médico, discutir no bom sentido, conversar e trocar ideias. Que como você falou, é ótimo, dependendo do caso, uma técnica mais antiga vai se adequar melhor. Mas é de grande ajuda. Com certeza. Agora, existe em todo o Brasil ou não, Michel? É, nos principais hospitais. Hospitais, isso é possível. Até no SUS tem alguns hospitais de referência que eles fazem. Nossa, milagre. Você falou referência. Nossa, olha, isso foi um milagre. O SUS tem, já é um milagre. Referente ao fato de ser um equipamento importado, mas mesmo assim tem disponibilidade aqui no Brasil. A gente tem acesso a tecnologias que nos principais hospitais dos Estados Unidos, da Europa, eles usam. Então, o Brasil está muito avançado de fato na questão da medicina. Graças a Deus. Ainda que se invista pouco, porque nós temos grandes cientistas e pesquisadores e gente dessa área da tecnologia, da informática, né? Muito inteligente, com capacidade para desenvolver grandes projetos, mas com pouca ajuda, né? Para o desenvolvimento deles, infelizmente. E o próprio brasileiro, ele é muito proativo, né? Eu estava olhando os dados de internet. O Brasil é o povo que mais acessa, né? Rede social, internet, informação. E cada vez mais esse conhecimento técnico-médico está próximo do paciente, né? Isso é bom para o médico, doutor? Sem dúvida, sem dúvida, porque assim, são decisões que são muito difíceis. Você deu o exemplo do seu colega, né? Então, a saúde, ela é muito dinâmica, né? Não é matemática, né? Não. Então, quando o paciente entende o que vai acontecer, entende os riscos, ajuda na decisão, sem dúvida o tratamento, ele é feito de forma mais completa, né? E é isso que eu sempre tento passar, assim, enquanto apresentador de jornalista, para o público. Porque o médico gosta quando você pergunta. Eu noto, assim, pelas diversas especialidades de médicos que participam dessa parte, que é muito forte em todos os programas que eu já fiz, essa parte médica, que a gente sabe, né? Que, infelizmente, o acesso à medicina ainda deixa a desejar aqui do que se pensa, né? Num país como o Brasil. Mas, é, pergunte. Porque eu sinto que elas têm o exame, elas foram ao médico e elas não fizeram todas as perguntas, ou eles, que deveriam fazer. E aí, aquilo fica povoando a cabeça dessas pessoas, com dúvidas, e quando a gente tem aqui um médico, aproveitam para tirar essas dúvidas. Não tenha vergonha. Pergunte tudo ao médico. O médico gosta, não gosta, doutor? Com certeza. As pessoas, às vezes, têm um seguinte problema, né? Elas têm a dificuldade de achar que o conhecimento é muito técnico e que ela não vai entender aquela informação. Mas, assim, quando ela pergunta e ela vai atrás da informação, hoje a gente tem possibilidade, né? Mas, com a internet, nem comum eu parar uma consulta, entrar no YouTube, pegar um vídeo e mostrar para o paciente. E mostrar para ela. Tendo a facilidade. É difícil você descrever algumas coisas, né? Como isso aqui para o seu programa. É só você vendo, né? É verdade. Ele te explica umas três vezes. E o médico tem prazer em falar isso. Então, nunca saia de um consultório médico sem entender. Pergunte, fala, desculpa, não entendi. Que ele vai, como o doutor falou, às vezes, para a consulta. Com certeza. Pega uma.